E saiu a tabela do Galetão 2024, a tabela do campeonato pernambucano, mais imprensada que ovo de zambeta. Eu brinco sempre com alguns amigos dizendo o seguinte, o campeonato pernambucano que era para ter um número X de clubes, que se encaixaria num número X de datas, sempre tem mais clubes do que datas. É a mesma coisa que você morar num kitnet, ter seis filhos, dois cachorros e dois gatos. Não dá certo nunca tanta gente no imprensado. Mas segue a rodada e o campeonato pernambucano vai começar dia 10 de janeiro aqui pra gente. Não dá tempo nem curar a ressaca do Réveillon. Senta, pega um calmante, que o primeiro campeonato do Brasil que começa tem cheiro de galeto. Olá meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Vamos fazer o seguinte, desejar logo a você um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com muita saúde, mais um dia amanhecendo aí com mais um vídeo à disposição de vocês. Pros novatos, aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo dia com informação e com opinião sem ficar em cima do muro. Pois é minha gente, o tema do vídeo de hoje é exclusivamente a tabela do Galetão 24, o campeonato pernambucano. Ah Wellington, por que Galetão? Tá aqui, você vai na minha primeira página aqui do canal. Tem lá, histórias pra contar. Aí você vai lá e vai ficar sabendo por que Galetão. Beleza? Bom, antes da gente falar do campeonato pernambucano, vamos pedir pra você ajudar o canal para que o YouTube indique nosso canal pra novas pessoas fazendo isso aqui. Deixa o joinha, o like, quem não é inscrito é nosso convidado pra se inscrever no canal e apertem o sininho se quiserem receber as notificações. Aqui na tela tem esse QR Code, é um Pix que você pode colaborar com qualquer valor, será muito bem-vindo ajudando o canal Repórter e incentivando o nosso trabalho. Quem não tem intimidade no QR Code, tem o endereço aí na tela do Pix, WEL Araújo, arroba, hotmail, ponto com. Esse endereço fica aqui na descrição, tá? De todos os nossos vídeos pra facilitar a vida de vocês. Vamos lá, vamos começar o tirinete. Saiu a tabela do Galetão. Olha aí a manchete do GE. Federação divulga a tabela do campeonato pernambucano 24. Vejam os jogos da primeira fase. Estadual começa no dia 10 de janeiro. Brincadeira, né gente? 10 de janeiro. Ah, WEL, então você só faz criticar. Se eu não criticar eu morro, gente. 10 de janeiro, meu amigo. Todo mundo começando dia 20, 24 e a gente 10 de janeiro. É ter raiva logo cedo. Estadual começa 10 de janeiro com Retro e Porto. Abertura do campeonato é com o Vice. Como é que é, rapaz? Como é? O campeonato pernambucano abre com o Vice? Vamos embora. Retro e Porto. Santa Cruz e Maguari. Primeira rodada ainda tem Petrolina e Esporte. Náutico e Salgueiro e Central e Afogados. Vice-campeão nos dois últimos anos, o Retro abre a competição às 19 horas contra o Porto. Quem abre o campeonato é o Vice-campeão. Olha, tem cada coisa que acontece que é brincadeira. Vice-campeão nos dois últimos anos, o Retro abre a competição às 19 horas contra o Porto na Arena Pernambuco. Já às 21 horas no Arruda, o Santa Cruz recebe o Maguari. A primeira rodada será completada no final de semana. No sábado, o Esporte casou-se com o sábado mesmo, né, rapaz? Se joga Série B, é sábado. Se entra no Galetão, é sábado. Se não joga, é sábado. Pelo amor de Deus. No sábado, visita o Petrolina às 17 horas no Estádio Paulo Coelho. Olha o detalhe aí da primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Retro e Porto na Arena Pernambuco. Santo e Maguari no Arruda, Petrolina e Esporte no Paulo Coelho. No dia 14 de 1, às 16 horas, Náutico e Salgueiro nos Aflitos. E também no dia 14 de 1, às 18 horas, Central e Afogados no Lacerdão. Eu separei aqui, inclusive, a repercussão aqui de alguns torcedores reclamando pra lá, pra cá. Mas vamos logo fazer o seguinte. Eu sei que os torcedores dos três do Trio de Ferro querem logo saber a sequência dos jogos de cada time. Olha aí a tabela do Santa. Santa e Maguari. Salgueiro e Santa. Depois o Santa visita o Esporte na Ilha. Recebe o Retro. No Arruda. Recebe o Náutico no Arruda. Visita o Porto em Caruaru. E sai pra pegar o Petrolina. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Esporte. Olha aí na tela. Petrolina e Esporte. Depois o Esporte faz dois jogos na Ilha. Retro. Na Ilha não. Na Arena Pernambuco, viu gente. A Ilha está interditada por quatro meses. Pra reforma no gramado e na parte elétrica. Então Esporte e Retro. Esporte e Santa na Arena Pernambuco. Depois o Esporte sai pra enfrentar o Maguari. Volta e recebe o Afogados. Sai e visita o Salgueiro. Faz mais dois jogos em casa. Central e Porto. A dupla de Caruaru. Vai dançar o forró. E Náutico e Esporte fora de casa. O Esporte, portanto, fazendo aí um, dois, três, quatro, cinco jogos em casa. E um, dois, três, quatro fora de casa. Acho que ficou faltando o jogo do Santa Cruz aí, né gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou faltando na tabela do Santa aí. Que me passaram. Depois eu completo. Vai ter a do Náutico. A do Náutico. Bota aí na tela. O Náutico estreia com o Salgueiro em casa. Visita o Afogados. Recebe o Maguari. Depois visita o Central. Visita o Santa. Dois jogos em casa. Pega Petrolina e Porto. Depois o Retro em Náutico e Náutico Esporte. Então o Náutico tem um, dois, três, quatro, cinco em casa. E um, dois, três, quatro. Quatro fora de casa. Então aí a tabela. Ficaram faltando jogos do Santa Cruz, né rapaz? Faltaram dois jogos do Santa Cruz. Foi farrapada minha. Depois eu compenso aí, galera. Tricolou. Bom. Então, gente. O Campeonato Pernambucano vai ter início no dia 10. Deixa eu ver. Mostrar pra vocês alguns comentários, rapaz. Que eu separei aqui. Eu tava curioso pra saber se a galera tava reclamando ou não na internet. Aleatoriamente. Peguei lá no Twitter. O torcedor Arthur Silva. Ele disse que a tabela do Campeonato Pernambucano foi bem ruim pro Santa. Vai ter que ir duas vezes no Sertão. Salgueira e Petrolina. Confrontos contra o Sport Retro e Náutico em sequência. Jogo contra o Retro em casa. O ideal seria esse jogo fora. Já que era. Que é na Arena. Deixa eu ver outra. Outro. Mário Flávio. Do lado de Caruaru, da Rádio Cidade. Sobre a tabela do Pernambucano. Quatro times vão jogar só um mês e 15 dias. A primeira fase termina dia 24 de fevereiro. Minha gente. Olha aí. Mensagem dupla. Anderson Batista. O que eu achei legal da tabela do Campeonato Pernambucano 24. É algo que já acontece na La Liga. Com exceção da última rodada da primeira fase. Todos os jogos em horários diferentes. Valorização das partidas. Em estado puro. Da capital ao interior. Ponto pra federação. Já o João Vítor Silveira. Parabéns a quem organizou essa tabela do Pernambucano. Tá 1 a M. Esporto só joga dois jogos em horário decente. Pegou aí o torcedor na internet. Bom. Vamos chamar aquela vinhetinha do like. Pra galera que pega vídeo pelo meio. Não esquecer. Deixa o like. Quem não é inscrito, rapaz. Se inscreva no nosso canal. É meu convidado. E aperte o sininho. Pra receber as notificações. E aí. Já colaborou? Já colaborou no Pix? Ainda não? Tô aguardando. Qualquer valor. Será muito bem-vindo. Tem QR Code. Tem endereço aqui. Na descrição. Portanto, gente. Tá aí a tabela. Deixa eu colocar aí só duas notícias pra vocês. Que vem vídeo já já. Com um bololô de notícias. Impressionante. Olha aí na tela. Do GE. Após assinar a rescisão com o Náutico. O volante Sousa assinou o contrato com a América de Natal. Até o final da Série D. De 24. E o Anduene é 45. Aguardando o acerto. O presidente do Santa Cruz. Confirma negociação com o William Correia. Abre aspas. No aguardo da posição do jogador. E teve uma falha nossa no último vídeo, gente. Que eu coloquei a renovação de Filipinho. E na tela saiu a renovação do Alain Ruiz. Então, agora sim, corretamente. Contrato renovado. O argentino Alain Ruiz fica do leão para a temporada que se inicia. Vamos juntos, gringo. Blá, blá, blá. Portanto, gente. Mais um conteúdo entregue pra vocês aí. Tabela do Campeonato Pernambucano. Galetão 2024. Tudo no imprensado pra dar certo. Oh, meu Deus do céu. Eu toco a bola pra você. Você devolve a bola pra mim. Através dos comentários. Aqui no canal WA Repórter 100. Encerrando o vídeo, eu vou deixar aí na tela. A tabela completa do Campeonato Pernambucano. Valeu, gente. Grande abraço. Saúde acima de tudo. A tabela completa do Campeonato Pernambucano.